Alta Cidade TV, no Goianão 2017. Apoio! Mexe na bola, Torzinho! Começou! Olha o lançamento, já buscando a jogada de ataque ali à Aparecidense. Camisa 2, Rafael Cruz, já mexe na bola com o Foguinho, já faz ali a jogada com o Robert. Faz o domínio, tenta a passagem ali entre a zaga do Iporá. Já chega Rodrigo Alves para atirar e afastar o perigo. Merita, fazendo a jogada com o Mário Sérgio. Já devolve no meio de campo com o Clécio. Faz o toque ali no meio de campo, Clécio mais uma vez. A bola chega até Mário Sérgio. Chega ali o combate do time do Iporá. Já rouba a bola, a bola fica com o Wesley. Faz o toque com o Bahia, Bahia protege. A bola pertence à equipe do Iporá. Bola ao chão! Márcio Luiz, emenda a jogada ali, mais uma vez buscando o jogador Paulo Henrique. Ele já comete a falta. Já comete a falta, falta que favorece a equipe da Aparecidense. Para mexer na bola, Braga, camisa número 3. Faz o toque ali com o Merita, capitão da equipe. No meio de campo, achou o Clécio. Tentou a jogada ali, buscando o Robert. Já sai jogando o Bahia, para o Iporá. Wagner, tentou o drible ali, perdeu a bola. Olha o contra-ataque da equipe da Aparecidense. Wesley, faz a jogada com o Vinícius. Faz a tabela na linha de fundo. Lá vai Vinícius, encarou a marcação, foi derrubado. É falta! Falta perigosa a favor da equipe do Lobo Guará. Numa jogada sensacional do Vinícius. Encarando a marcação, foi derrubado. É falta! Na cobrança, Rodrigo Alves. O árbitro faz a marcação ali dentro da grande área. A grande oportunidade, a galera incentiva. Rodrigo Alves na cobrança, só esperando a autorização. Autorizado. Partiu Rodrigo Alves na cobrança! Lateral para a equipe da Aparecidense. Iporá começou melhor do que os outros jogos, né, o João Rodrigues? É, o Iporá começou atacando, né? Agora um jogador que está na corda bamba aí, é esse centroavante. Olha o Robert dentro da área ali, chega a zaga do Iporá para tirar e afastar o perigo. Já já você complementa, João Rodrigues. Aparecidense no ataque, Robert na linha de fundo, faz o domínio. Toca mais atrás, ali com o jogador Rafael Cruz. Vai sair o cruzamento, buscando ali o Tozin, a cabeçada, Clariston, para fazer a defesa. Você dizia, João Rodrigues, que quem está na corda bamba é o atacante do Iporá, o Paulo Henrique. A torcida já perdeu a paciência, não é isso? Isso, a torcida já perdeu a paciência e pelo que eu estou vendo, a diretoria também. Eu acho que hoje é o último teste dele, se ele não fizer um jogo muito bem, eu acho que no próximo jogo, com certeza, ele não será mais o titular dessa posição aí não, viu? Uma outra colocação também, Piqui, é o seguinte, a equipe do Iporá também só tenta essa jogada com o Paulo Henrique. A bola cruzada para ele, todas as vezes, o lançamento feito, buscando a jogada em cima dele, forçando, na verdade, forçando muito a jogada em cima do Paulo Henrique, né? Eu acredito que agora com o Vinícius entrando aí, eu acho que a bola vai chegar mais redondinha no pé dele, né? Quem sabe aí a chance para ele mostrar aí para todo o torcido do Iporá. Tá certo, falta para a parecidência em cima do jogador Robert. Fica ali Merita e o Austin autorizados, partiu o Austin na cobrança, a bomba! Clériston, bem posicionado, faz a defesa para sair jogando para a equipe do Iporá. Alta Cidade TV, no Goianão 2017. Já sai jogando o Rafael Cruz. Pensa mais a jogada, faz o lançamento, buscando o Foguinho, o Foguinho faz o domínio. Faz o toque para o Robert, da intermediária. Olha o passe, mais uma vez ali para o Rafael Cruz. Cruz vai tirar o cruzamento, chega a zaga do Iporá, acabando com a graça, cedendo o escanteio para a equipe da Aparecidência. Já mexeu na bola, olha o Rafael Cruz, olha o lançamento, cruzamento dentro da área. Um perigo, um sufoco ali para cima do goleirão Clériston. Para a sorte da equipe do Iporá, a bola vai para a linha de fundo. Já sai a equipe da Aparecidência, olha a roubada de bola da equipe do Iporá. Rodriguinho faz o domínio, faz o break, pensa e executa, vai sair o lançamento. Para o jogador que era o Vinícius, tentou ali o meio-voleio. A bola chega fácil nas mãos do goleirão Pedro Henrique, mas uma boa jogada da equipe dos Pratas da Casa, da equipe do Iporá Esporte Clube. Olha o lançamento, buscando o Robert. Faz a parada ali, pensa, executa, já toca com o jogador que é o Austin, vai na linha de fundo ali para fazer o cruzamento. Mário Sérgio chegou à zaga do Iporá. A bola lançada, para ninguém, Márcio Luiz domina com categoria, já faz o toque com o Ari. Ari no meio de campo com o Wagner. Já toca mais atrás, buscando o Everton. Buscou e encontrou muito bem o Rodriguinho. Rodriguinho faz o domínio, vai fazer o lançamento, agora sim, Vinícius encarou a marcação, a batida. Marcado o impedimento, mais uma vez, do jogador Vinícius. Mais uma boa triangulação dos Pratas da Casa, Rodriguinho e Vinícius. Chegou ali para ceder o lateral, o Ari. Falta em cima do Austin. Próximo à grande área. Olha a cobrança, o levantamento, a bola dentro da área, chegou, tira, Rodrigão. Rodrigo Alves. Na linha de fundo, perdeu a bola, mas briga por ela ainda e acaba ganhando o lateral. Lateral para a equipe do Iporá, Bahia na cobrança. Rodrigo Alves. Faz o domínio, já toca com o Wagner. A devolução com o Rodrigo Alves, mais uma vez. Tentava o lançamento ali, mas chegou o Mário Sérgio para fazer. Chegava o Mário Sérgio ali para tirar a jogada para a linha lateral, cedendo o lateral para a equipe do Iporá. Paulo Henrique, mais uma vez. Tentou o domínio, não conseguiu. A bola sobe. Vai Vinícius. Tentava, a bola sobra com o Wesley. Foi derrubado. Falta em cima do Wesley. Washington para fazer a falta em cima do Wesley. Falta para a equipe do Iporá. Bahia preferiu tocar mais atrás com o jogador Everton Luiz. Bonita inversão de jogada, buscando o Ari. Vai fazer o lançamento, preferiu o Wagner. Mais atrás com o Wesley. Do meio de campo, ele já fez um contra o Vila. Wesley com o Bahia. Bahia tem o domínio. Vai fazer mais uma vez ali a inversão com o seu companheiro, o Ari. Vai na linha de fundo. Pode fazer o cruzamento, fica na intermediária. Rodrigo Alves tentava ali. Bahia, para mexer na bola. A bola chega até Rodrigo Alves. Bahia tem o domínio. Tentou o toque para o Paulo Henrique. A bola explodiu nos braços do Mário Sérgio. Acabou pegando a falta ali. Oh, bandeirinha. Falta para a equipe do Iporá. Para mexer mais uma vez dentro da área. Rodrigo Alves. Mais uma boa oportunidade para a equipe do Iporá Esporte Clube. Vai mexer na bola ali. Rodrigo Alves, camisa número 10. Vai fazer o lançamento autorizado. Partiu o Rodrigo Alves. A bola viaja buscando ali. O ataque do Iporá. Chegava cabeceando ali. Oh, Rodrigão. A bola bate na zaga da equipe da Aparecidência e sai. A verdade quem chegava ali era o Márcio Luiz. A verdade quem chegava ali era o Márcio Luiz. Ele que foi o autor do primeiro gol da equipe do Iporá ali na cidade de Goianésia. Quem sabe agora? Mais uma vez a bola levantada dentro da área. Vamos ver o que acontece. Rodrigo Alves, mais uma vez, para levantar para a equipe do Iporá. Autorizado. A bola vai viajar para dentro da área. Rodrigo Alves bateu mal. A bola vai para a linha de fundo. Hoje um bom público. Apesar da chuva, um bom público aqui na cidade de Iporá. Mas a equipe veio demonstrando o melhor posicionamento. Olha a roubada de bola. Vinícius tentava a jogada ali. Olha o Wagner de longe. Tentou surpreender o Pedro Henrique. Rafael Cruz. Faz o toque com o foguinho. Bota para correr agora o Ari. Na roubada de bola, Ari. Faz o lançamento. Paulo Henrique. Já chegou fazendo a falta. O juiz não viu. A bola vai para a linha de fundo. É escanteio. É escanteio que favorece a equipe do Iporá. E também com o Braga. A bola levantada dentro da área. Sai Pedro Henrique para fazer a defesa. Mas não estava valendo mais nada. Buscando o Clécio. Chega o Vinícius para apagar o fogo do Mário Sérgio ali. Rafael Cruz. Faz o lançamento. Encontrou o Robert. Tentava a jogada ali individual. Não teve o domínio. E a bola sai. Wesley. Para despachar. Buscando o Paulo Henrique. Olha o Wagner. No meio de campo. Buscando a melhor opção. Rodrigo Alves no meio de campo. Faz o toque com o Everton Luiz. Buscava o lançamento. Chegou o Everton Luiz. A batida de fora da área. Chega ali o Rodrigo Alves para jogar com o Vinícius. O lançamento buscando em profundidade ali. O Paulo Henrique não chega na bola. Chega Pedro Henrique para tirar e afastar o perigo para a Aparecidense. Olha o Wagner. Wagner para fazer o levantamento. Bateu de fora da área. Levando o perigo. As metas do goleirão. Pedro Henrique. Para o goleiro Pedro Henrique. Trinta e seis minutos jogados nesse primeiro tempo. E o placar está como começou. E por a zero. Aparecidense também zero. A roubada de bola com o Vinícius. Faz o corte. Invadiu. Foi derrubado. Falta. Vai tomar cartão. Autorizado. Partiu Wagner na cobrança por cima. Alta Cidade TV. No Goianão 2017. Everton Luiz com Bahia. Com Wesley. Everton Luiz. Mais atrás. Com Rodrigão. Para tirar. Afastando ali o perigo. Tira de qualquer maneira. A zaga da Aparecidense. A bola sobra com o Austin. Faz o domínio. No meio de campo. Buscando o Robert. A bola chega até Wagner. Everton Luiz. Com categoria. Toca com o Bahia. Bahia faz o toque com o Vinícius. Vinícius tentou um toque de efeito ali. Não conseguiu. Chega o Wesley. Para roubar a bola. A briga ali. Bahia. Pressionado. A bola sai lateral. Que favorece a equipe do Iporá. Bahia na cobrança. Vinícius faz o domínio. Toca com o Ari. Não dá tempo para mais nada. Nesse primeiro tempo. Acabou. Alta Cidade TV. No Goianão 2017. Apoio. Muito bem. Já estamos de volta. As equipes voltando para o segundo tempo. A saída de bola é para a equipe do Iporá. Expectativa boa para esse segundo tempo. É que foi um bom jogo no primeiro tempo. Principalmente para a equipe do Iporá. Com mais chances de fazer o gol. Estamos por conta do Wilton Sampaio. Árbitro da FIFA. Autorizar. Está valendo. Já mexe na bola o Wesley. Buscando ali. O jogador Bahia faz o lançamento. Wagner. Tentou ali o Paulo Henrique. Tira a zaga. Da equipe da Aparecidense cedendo o lateral. Lateral para o Iporá. Já cobrado. Vinícius. Com o Bahia. Toca mais atrás. Com o Wagner. Wagner já devolve um pouco mais atrás com o Wesley. Bahia. Faz o lançamento. Buscando o Rodrigo Alves. Bahia. Na linha de fundo. Para fazer o cruzamento. Chega a proteção ali. A zaga da equipe da Aparecidense. Tirando o perigo que rondava a área da equipe da Aparecidense. A bola chega. Até Elias. Faz o domínio. João Rodrigues. A expectativa para esse segundo tempo aqui. No estádio Ferreirão. A expectativa é que agora o Iporá venha aproveitar o fator campo. E que a Aparecidense venha cansar. Porque todos os times que vem jogar aqui em Iporá. Eles sentem muito esse campo. Então vamos aí ficar na expectativa de que o Iporá saia hoje daqui com a sua primeira vitória. Vitória. Lateral para a equipe da Aparecidense. Mário Sérgio vai mexer na bola. Vai jogar dentro da área. Buscou e achou Elias. Tira Márcio Luiz. Não quis saber de brincadeira. Tirou como pôde. Buscou Robert ali. A bola ia passando. Chega Rodrigão para afastar o perigo. Olha a bola. Com Rafael Cruz. Chega até Foguinho. Tentou apertar ali Rodrigo Alves. Acabou devolvendo a bola com o Thiago Carvalho. Que já está jogando com o Merita. Do outro lado tem o Mário Sérgio. Já faz a devolução. Merita mais uma vez. Faz o lançamento. Encontrando ali o Clécio. Que já devolve. Com o Mário Sérgio. Tentou a passagem ali em cima do Wagner. E Wagner faz a jogada. Individual. Sai com a bola. Uma boa oportunidade para a equipe do Iporá. Na velocidade Wagner. Tentou fazer o toque ali. Foi derrubado pelo Foguinho. Falta para a equipe do Iporá. Autorizado. Partiu Rodriguinho na cobrança. Bateu direto mais uma vez para fora. Alta Cidade TV no Goianão 2017. Chega Márcio Luiz para tirar. Mas acabou fazendo a carga faltosa. Falta para a Aparecidense. Para mexer na bola, Elias. Camisa número 10. Vai ali o Wagner. Dá uma atrapalhada. Agora sim. Só esperando a autorização do Wilton Sampaio. Elias. Para levantar a bola. Autorizada. A bola viaja. Chega Rodrigão para tirar. Wagner na complementação. Foguinho. Faz o lançamento para ninguém. Alta Cidade TV no Goianão 2017. A reposição. Goleirão Clériston. Sai jogando. Chegou Paulo Henrique. Dessa vez deu certo. Rodrigo Alves. Para o Bahia. O levantamento. Forte demais. Ela passa por toda a extensão da grande área. Vai sobrar com Wagner. Faz o domínio. Vai tentar a jogada individual. Faz ali a sua graça. Vai na linha de fundo. Tira o cruzamento. A bola sobra. Com Vinícius. Do outro lado. Invadiu a grande área. Jogada individual. Chegou ali de biquinho para tirar. Ari buscava ali Rodrigo Alves. A bola volta com o Ari. Despacha ali para ninguém. Sozinho Merita para fazer o domínio. Faz o lançamento. Buscava o Rafael Cruz. Fez o toque de cabeça. Mas a bola sobra com o Iporá. Márcio Luiz. O Wesley. No meio de campo. Faz o domínio. Faz o toque. Buscando o Bahia. Na velocidade. Na ala direita. Vai fazer o cruzamento. Olha o Iporá. Chegava com o Paulo Henrique ali. Tira a zaga da equipe da Aparecidense. Mas um bom momento para a equipe do Iporá. O Austin. Mais atrás. Chega Rodrigo Alves ali. Pressionando. A bola sobra com o Foguinho. Tentava ali o toque com o Robert. Márcio Luiz. Toque mais tranquilidade com o Clériston. Já passamos dos 10 minutos desse segundo tempo. E o placar está como começou. Bahia. Faz o toque. Com o Ari. Ari tem o domínio. Toca mais atrás. Acha o Everton Luiz. Toca com o Ari mais uma vez. Ari. Mais atrás com o Márcio Luiz. A bola vai ser devolvida com o Clériston. Clériston tem o Rodrigão. É exatamente isso que ele faz. Rodrigão já faz o domínio. Já toca buscando o Vinícius. O Wesley. Tentava o lançamento para o Rodrigo. Mas foi interceptado pelo Rafael Cruz. Alta Cidade TV. No Goianão 2017. Robert Contozin. De fora da área. O Washington a batida para fora. Doi por ar. João Rodrigues nesse segundo tempo parece que deu uma melhorada. Inclusive para o jogo em si. O jogo em si deu uma melhorada. A equipe da Aparecidense também com a outra proposta de jogo. A equipe do Iporá já chegou por duas vezes também. Parece que o melhor momento é esse segundo tempo. Melhor do que o primeiro. É. Tanto para a Aparecidense como para o Iporá. Eles precisam da vitória hoje. Nenhum dos dois times ainda não conseguiu uma vitória nesse campeonato. Então todos os dois times estão jogando agora de igual para igual. Olha o Vinícius. De fora da área. Foi derrubada. A bola sobra ainda. Com o Rodrigo Alves. O juiz não foi na deles ali. Foram derrubados. Mas o juiz não marcou nada. Lateral para a equipe do Iporá. Wagner passa o pé por cima da bola. Faz o toque. Toca errado. Chega Robert para roubar para a Aparecidense. Faz o toque. A bola chega. Até Elias. Chegou fazendo a falta. Falta para a equipe do Iporá. Quem fez a falta na verdade foi o Washington. Da equipe da Aparecidense. Na verdade quem vai sair é o Paulo Henrique. É uma certa covardia. A torcida vai ar o Paulo Henrique. Entrou camisa 19. Aleilso para a Aparecidense. Saiu camisa 7 o Washington. Entrou camisa 19. Pro Iporá. Que é o Iago. Para a saída de Paulo Henrique. Camisa número 9. Rodrigo Alves tentou ali. Brigou pela bola. A bola sobra com o Ari. Aí na linha de fundo. Toca mais atrás com o Márcio Luiz. A bola vai para a linha de fundo. Quando houve o toque do jogador da Aparecidense. É reposição para a equipe do Iporá. O que muda, Piqui, com a entrada do Iago no lugar do Paulo Henrique? Olha, no lugar do Paulo Henrique, eu tenho certeza que o Iago vai fazer muito melhor do que ele. Infelizmente, até agora o Paulo Henrique não mostrou porque foi contratado para esse time não, viu? É um Paulo Henrique diferente do Paulo Henrique que a gente conheceu aqui em 2015. Não sei se é a idade, falta de preparo, se estava parado. O fato é que o Paulo Henrique não tem nada a ver com o Paulo Henrique que a gente conheceu aqui em 2015. Falta para o Iporá cobrar. Na cobrança, Rodrigo Alves, camisa número 10. Vai mexer na bola. Tem ali... Os dois zagueiros do Iporá dentro da área buscando o cabeceio. Por ali também o atacante Iago autorizado. Partiu o Rodrigo Alves. A bola é subindo. Olha o gol! Gol! É do Iporá! É do Lobo Guará! Iago acabou de entrar para fazer o gol. O primeiro gol da partida. É do Iporá! Iago, camisa 19. Para abrir o marcador e colocar o Iporá na frente. Wilton Sampaio autoriza. Partiu o Tonzi a cobrança. Para fora. Para lateral. Lateral para a Aparecidense. Já cobrado. Chega Aleilson. A devolução ali. Chegou o Vinícius. Com força para ceder o lateral. Já cobrado. Bahia. De cabeça, põe para fora. Mais um lateral para a Aparecidense. Mais alterações na equipe da Aparecidense. Vai entrar já já. Camisa 18. Tiago Romulo. Tiago Romulo que jogou aqui. Foi o ano passado ou foi o ano atrasado? 2015 ou 2016? 2015. Tiago Romulo. Bom jogador. vai entrar na equipe da Aparecidense. Vai entrar na equipe da Aparecidense. No meio de campo. Foguinho faz a jogada com o Robert na linha de fundo. Rafael Cruz faz o cruzamento. Chegava ali. O jogador. Alê Ilso tentava o cabeceio. A bola lhe dá sobra. Dentro da área. Tira Márcio Luiz. O perigo afastando ali para a equipe do Iporá. Mais uma vez. O lançamento. Buscando o Robert. Dentro da área. Faz o drible. Chega Rodrigão. Mais uma vez. Para complementar Bahia. Vai entrar Tiago Romulo. Vamos ver quem vai sair. Autorizado. Na cobrança ali. Olha o Tosinha. Cabeçada para fora. Levando susto as metas do goleirão Clériston. Vai sair o Clécio. Camisa número 5 para a entrada de Tiago Romulo. Alta Cidade teve no Goianão. Dois mil e dezessete. Na linha de fundo ali. Tentava Mário Sérgio. Olha o toque. Invadiu a grande área do Tiago Romulo. Olha a batida. Cléreston. Tira Bahia para complementar. Olha o levantamento. Mário Sérgio autorizado. Cléreston para salvar. Cléreston mais uma vez. Não está valendo nada. Impedimento marcado. Vai sair o jogador Wagner para a entrada do Arthur. No meio de campo. Sai aplaudidíssimo. O jogador Wagner. Vai entrar Arthur. Camisa 16. Coloca o jogador mais descansado. Briga pela bola ali o Iago. Fica caído ali. O árbitro marca a falta. Falta para a Aparecidência. Everton Luiz tentou atrapalhar a cobrança. Acabou levando o cartão amarelo. Marcio Luiz faz o levantamento. A bala passa por todo mundo. Fácil, fácil para o goleirão Pedro Henrique sair jogando. Olha a bola com o Aleilson. Na ala esquerda faz o domínio. Toca mais no meio com o Elias. Elias faz o lançamento buscando Rafael Cruz. Toca com o Thiago Romulo. Rafael Cruz faz o break. Olha o cruzamento dentro da área. A bola ia sobrando com o Aleilson. A bola passou por todo mundo. Não acreditou o Aleilson que a bola chegava até ele. Olha o cruzamento. Rodrigão para atirar e salvar a equipe do Iporá. Rafael Cruz. Faz o domínio, faz o drible. No meio de campo com o Elias. Daí, vai bater daí? Faz o toque. Com o Rafael Cruz. Olha o lançamento. A bola sobra com o Thiago Romulo. A linha de fundo. Toca mais atrás. Com o Rafael Cruz. Olha o lançamento. A bola ia sobrando com o Robert. Mas chegou o Bahia para salvar a equipe do Iporá. Rodrigo Alves. Bota para correr o Vinícius. Faz o domínio. Olha o Iago. Mais uma vez. Iago. Para fazer o gol. Na rede. Pelo lado de fora. Teve tudo para ampliar. Sai aplaudido o Vinícius. Prata da casa. Para a entrada do estreante Alex Alcântara. Lateral para a Aparecidense. Tem pressa Merita. Já coloca com o Mário Sérgio. Com o Elias. Ah, vai. E o Alex Alcântara para cima dele. A bola chega. Até Rafael Cruz. Toca com o Thiago Rom. Ari para fazer a defesa. Para complementar Márcio Luiz. Mas não estava valendo mais nada. Para acabar com a graça. Reposição. Já cobrado. Mário Sérgio. Coloca a bola. Até Aleilson. Tentou ali a passagem. Não conseguiu. Acabou o toque errado do Rodriguinho. Vai para a lateral. Lateral para a equipe do Iporá. Já cobrado. Para a equipe da Aparecidense. Já cobrado. Elias. No meio de campo. Buscando o Thiago Rom. A bola vai sobrando. Com o Aleilson. Chegou. E eu dizia. O perigo. O perigo. O perigo. Clériston. Em cima de Aleilson. Acaba fazendo pênalti. Pênalti para a equipe da Aparecidense. Aos 45 minutos do segundo tempo. Pênalti para a Aparecidense. E o Juizão deu mais 5 minutos. Na cobrança. Tozim. Tozim. Clériston. Clériston. Clériston versus Tozim. Só esperando aí. A autorização. Do Wilton Sampaio. Autorizado. Tozim na cobrança. Bateu. Na trave. Na trave. Na trave. Com Rafael Cruz. Se quiser já pode acabar. Olha o Foguinho. No meio de campo. A bola chega. Até Aleilson. Faz a jogada. Buscando o Mário Sérgio. Na linha de fundo. Aleilson. Faz o break. Para. Pensa. Executa. Chega Rodrigo Alves para tirar. A bola sobra. Olha a cabeçada para fora. Mais um susto para a equipe do Iporá. Ninguém esperava a jogada. Agora o goleirão Pedro Henrique vai para a área esperando o cruzamento. Autorizado. Levantou. Tira a zaga do Iporá. Acabou. Vitória do Iporá Esporte Clube. Falando então com o Everton Goiano. A respeito do jogo de hoje. Que avaliação você faz da sua equipe na tarde de hoje? Boa. A equipe fez um. O primeiro tempo foi um pouco mais truncado. O segundo tempo a equipe cresceu um pouco mais. Acredito que a gente corrigiu principalmente o problema do posicionamento do meio campo. Porque os dois volantes. Principalmente o número 8. O Foguinho. Jogador que tem muita qualidade. Estava trabalhando. Estava armando a equipe. A gente acabou encostando. Criamos um pouco mais. Jogamos com um pouco mais de velocidade pelos francos. Acabou criando bastante. A gente tem que corrigir alguns defeitos. Tivemos a oportunidade de matar o jogo com o Iago. Podia ter feito o segundo gol. Não fizemos. Você vê que teve um pênalti. No qual a gente estava fazendo uma marcação errada. Então são erros que a gente tem que procurar mais corrigir. Porque quarta e domingo. Já temos um jogo na quarta. Não adianta. Não dá tempo de você comemorar uma vitória. Então valeu os três pontos. A gente parabeniza todo o grupo. Mas a gente vai procurar trabalhar mais. E intensificar um pouco mais os erros que a equipe cometeu. Agora com relação às mudanças que você fez. Algumas que você foi obrigado a fazer com a expulsão do Johnny. Que avaliação você faz do pessoal que entrou no lugar do pessoal que não pôde jogar hoje? Agradou principalmente essa alteração. A gente entrar com o Wagner. Fazendo o quadrado no sistema de meio campo. Como o time deles vieram no 4-4-2. Mas a gente sabe que a qualidade deles é a mesma qualidade do time do Atlético. A gente preferiu entrar com o homem aberto para puxar esses contra-ataques. Então foi onde a gente trabalhou com o Rodrigo. E entrou. Fez uma ótima atuação. E é isso. Jogador da cidade. Prata da casa. A gente está procurando trabalhar aos poucos. Vai corrigindo os defeitos. E é importante porque é um entrar e ir bem para que os outros que estão jogando sinta também que tem gente na área. Zé Theodoro, e essa derrota hoje, nessa tarde, aqui na cidade de Porá? Não era esperada. Mas nós sabíamos a dificuldade que a gente enfrentava aqui. Nas condições do campo, de chuva, lama. E tinha que vir na raça mesmo. As duas equipes se duelaram, brigaram o tempo todo. Nós tivemos até a possibilidade de ter empatado o jogo no segundo tempo. Criamos algumas situações. O time foi melhor no segundo. Mas a gente precisa ter equilíbrio, ter tranquilidade. Na derrota, é essa hora que a gente tem que administrar. Então é superar esse momento da derrota e buscar uma recuperação, uma reabilitação. Mas a gente precisa, logicamente, ter um rendimento, uma produção melhor. Para poder já buscar o resultado daqui para frente. Porque a gente, o campeonato está começando, a gente não precisa fazer uma tempestade no copo d'água. Nós precisamos ter equilíbrio e começar a conviver com as vitórias. A Aparecidense, que é tida como uma das melhores equipes dessa competição, veio aqui, teve dificuldades. O Marcelo Cabo, técnico do Atlético, disse a mesma coisa. Que as equipes vão ter dificuldade em jogar aqui no estádio Ferreirão e também contra a equipe do Iporá. Pois é, é uma situação que todos vão enfrentar. Agora nós tínhamos que guerrear aqui dentro. Aqui tem que vir para guerrear. Agora, é lógico que a técnica, praticamente, você não vê a condição de técnica. Então é muito brigado, é muito disputado o jogo. Ainda mais com chuva e com um gramado alto e muita lama. Mas a gente teve a possibilidade, trabalhou, brigou de todo. O time não se entregou a momento nenhum. Lutou o tempo todo para buscar o empate, o resultado. Mas, infelizmente, não veio, mas vamos ter tranquilidade aí para poder passar por esse momento e buscar a reabilitação. Jogou bem na tarde de hoje, né, Vinícius? E fez um bom trabalho. A torcida gostou, a torcida aplaudiu. A expectativa agora para o próximo jogo? Primeiramente, quero agradecer a Deus. Porque sem eles não somos nada. E não só eu, como o time todo, foi bem nessa partida. E não pode deixar cair. Agora é melhorar mais ainda para poder chegar lá na quarta-feira e poder sair com um bom resultado. Vai brigar por um lugar nessa equipe? Ah, com certeza, né. A gente luta no decorrer do dia a dia aí para poder chegar no time titular. Pelo menos a torcida está do seu lado. É, graças a Deus. A torcida está gostando. Isso é o que importa. Agora é trabalhar cada vez mais forte para poder conseguir, de vez, os partos do time titular. Parabéns para você, prata da casa, fazendo um bom trabalho aqui na cidade de Iporá. Eu que agradeço pela oportunidade. Falando com os torcedores também aqui na cidade de Iporá, dessa primeira vitória da equipe do Lobo Guará. A avaliação que você faz nessa tarde de hoje da equipe do Iporá. Muito bom. O Lobo Guará é um time forte. A gente vai lutar para não cair e nós estamos lutando, lutando da torcida forte para não cair. E nós estamos... Às vezes as pessoas acham que nós somos fracos, mas nós somos fortes e nós vamos vencer. E no coração, Lobo Guará vai vencer. Lobo Guará vai vencer. Falando com mais um torcedor, o Aguinaldo. Aguinaldo, e a avaliação desse jogo na tarde de hoje? A vitória do Iporá merecida convenceu? Irineus, boa tarde a todos. Rapaz, Iporá está de parabéns por um belo jogo, um belo espetáculo. Apesar de tudo, com chuva, deu bastante gente. Mereceu sim. Hoje a arbitragem apitou certo, foi pênalti. Se fosse um árbitro igual esse no outro jogo, eu te falaria que nós estávamos hoje com mais um empate. E nós estávamos bem em cima na tabela. Mas infelizmente aquele árbitro veio mal intencionado. Para prejudicar o Iporá. E a Aparecidense, que é tida como uma das melhores equipes do Goianão. Isso, a Aparecidense é um time muito bom. Mas deixando bem claro, caiu no ferreirão, volta no caixão. A vitória na tarde de hoje, foi merecida? Convenceu? O time te convenceu? Importante. O time hoje mostrou muito mais determinação do jogo passado. Mais espírito de guerra. Jogou bem hoje. E a chuva, apesar de tudo, que foi um campo pesado. Mas a equipe correspondeu à altura. E hoje, ajudou nós, Jesus. Porque é um penúltimo minuto que faz parte. E a Aparecidense, que é tida como uma das melhores equipes do Goianão. Muito bons jogadores. Jogou bem demais. Pressionou no Iporá o tempo inteiro. Mas hoje, o treinador hoje, eu acho que teve uma mãozinha também. Foi pôr no jogador. E o jogador foi entrando e fazendo o gol do Iporá, que é 16, que é muito bom jogador. Alta Cidade TV, no Goianão 2017. Apoio! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.